Hoje a clínica da mulher aqui no município de Rolim de Moura é referência em atendimento e também dispõe de alguns profissionais como pediatra, urologista, entre outros profissionais que trabalham, atendem a população aqui. De acordo com a diretora aqui da unidade, em breve a unidade passará por uma reforma devido a um prêmio que a unidade, enfim, foi contemplada pelo atendimento que faz aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Janete, que vai explicar o valor dessa reforma, dessa emenda que foi detenida para a reforma e também do que se refere essa premiação que a unidade ganhou aqui no município de Rolim de Moura. Nós fomos a única entidade que ganhou o prêmio no estado de Rondônia. E junto com esse prêmio nós conseguimos uma emenda da deputada Mariana de 450 mil para a gente ampliar, reformar a clínica. A gente já está mexendo com o projeto, inclusive a hora que você chegou aqui eu estava ali com a moça para a gente concluir, para fazer uma ampliação. A gente vai mudar a frente ali, colocar uma recepção maior, mais arejada. E eu acredito que a gente precise de mais prêmios desse, né? Porque conseguimos 450 mil com esse e se Deus abençoar a gente vai conseguir muito mais. Essa reforma na clínica já tem mais ou menos a data de quando vai começar? Eu acredito que seja esse ano, né? Porque está terminando de fazer a documentação, né? Que a parte técnica não é comigo, mas o que está dependendo da gente, a gente está fazendo. A Sônia, que é do convênio, ela é muito ágil, ela já está concluindo a parte dela. Eu acredito que se Deus abençoar até outubro ou novembro, já esteja mexendo por aqui. É de que hoje precisa-se de uma reforma? É, hoje aqui, que nem você já veio várias vezes, está realmente necessita, né? Dessa reforma, dessa ampliação, porque quem você viu ali na frente está lotado, né? Então, a gente está com uma demanda grande e o espaço pouco. Mas graças a Deus as coisas vão se encaixando e, como se diz, uma coisa de cada vez e vai ficando tudo melhor. Hoje nós temos três médicos de ultrassom, um só para fazer ultrassom de gestante. Temos o pediatra, que atende nas quinta-feira e nas sextas, cedo, tarde e noite. Temos dois ginecologistas e temos duas médicas de gravidez de risco. E os exames laboratoriais, né? Que são exames de alto risco, a historologia, os exames de PSA, harmônio e o atendimento do SAI, que hoje o SAI atende nove municípios, não é só o Rolim de Moura. E a gente, a nossa equipe também aqui da Clínica da Mulher, presta atendimento às casas de detenção de Rolim.